Olá pessoal, eu vou mostrar aqui na prática como eu subo meu teste criativo para vocês, para ficar bem simples e didático. Então aqui eu venho aqui em criar. Aqui eu vou sempre colocar vendas, porque é um compras, agora na verdade mudou para vendas. Então eu venho aqui em continuar. Beleza. Aqui eu sempre coloco o nome, eu sempre testo criativo em ABO. Então beleza pessoal, aqui está a minha campanha, eu vou criar ela. Eu escrevo o objetivo, no caso aqui é um ABO, eu coloco a data, na verdade aqui você pode pôr só o mês, não precisa pôr o ano. E a idade que eu estou subindo. No caso aqui eu coloco, é bom colocar, se você faz mais um produto, é bom também colocar o nome do produto. Aqui eu testo o cúrcume. Beleza. Aí aqui eu vou fazer um teste criativo, então aqui eu não mexo em nada, apenas coloco ali o nome e vou avançar para nível de conjunto. Vou avançar para nível de conjunto. Beleza. Nível de conjunto, eu vou colocar bem simples aqui, de uma forma bem simples, que é apenas um teste. Então eu vou colocar aqui conjunto 01. Aqui, sempre eu vou colocar para site, o pixel já está configurado. Sempre eu vou colocar o evento compra, tá, pessoal? Aqui não mexo em nada. O orçamento diário. Eu gosto de testar criativo com orçamento de 49,97. Porque é um valor, assim, que eu considero já praticamente metade do meu CPA, que é ideal para sair uma venda. Então eu deixo ele, pelo menos, rodando ali dois dias, se as métricas estiverem aceitáveis. Se as métricas estiverem muito ruins, eu refaço novamente. Aqui eu sempre coloco para rodar no dia seguinte. Como hoje é dia 7, eu vou colocar para o dia 8. A partir da meia-noite, né? Pronto. O horário, orçamento, certinho. Eu venho aqui agora, como é um produto físico, eu venho aqui na localização, editar e coloco pessoas que moram nesta localização. Beleza. A idade aqui, igual eu coloquei lá em cima, 35. Gênero, eu estou anunciando para homem e para mulher. Beleza. O posicionamento, você pode testar de duas formas. No teste criativo, você pode fazer um posicionamento tanto recomendado, que é o posicionamento automático. Eu gosto já de testar nos posicionamentos que mais vendem. No caso, para mim. Então, eu sempre vou testar aqui para celular. No feed, eu vou colocar sempre feed do Facebook, feed do Instagram. Então, pessoal, aí o meu teste criativo, eu faço aqui, no caso, a nível de Facebook e Instagram. Apenas feed do Facebook, feed do Instagram, stories do Facebook e stories do Instagram. É o posicionamento que mais vende. Depois, quando o meu criativo está validado, eu testo o outro já, mas com o criativo validado. Então, aqui eu vou avançar para o próximo. E aqui eu vou colocar o meu ADS 01 Aí eu vou criar o meu primeiro anúncio. Copy Vou colocar uma copy que a gente tem usado aqui, que tem dado muito boa. Uma headline boa. E na descrição eu coloco aqui para mostrar para a pessoa que o produto é bom. Aqui é como se simulasse uma avaliação do produto. Agora eu vou pegar o meu primeiro criativo. Eu venho aqui Adicionar mídia Imagem Vou carregar Vou carregar Beleza, pessoal. Aqui está o meu criativo Que eu vou testar Aqui vocês podem fazer o seguinte Eu coloquei esse aqui para vocês verem a diferença Porque Esse criativo, ele está no formato feed É muito importante também Que você respeite As dimensões dos posicionamentos Para o Facebook Igual foi explicado Na aula de criativos Pelo Guilherme Então aqui no Stories Eu vou subir um outro criativo Eu venho aqui em editar Eu venho aqui em alterar E eu vou subir já Ele no formato Story Pronto Vocês podem ver aqui na prévia Ficou muito melhor Do que o que estava Então o que eu faço Aqui no meu teste criativo Eu já tenho Uma campanha Um conjunto Mas eu preciso de Três criativos Eu venho aqui apenas Duplico Duas vezes no caso Dupliquei Beleza Vou renomear ADS02 ADS03 Então pessoal O que eu vou trocar De um criativo para o outro Apenas A imagem Principal A copy Redline E a descrição Vai ser a mesma Então eu venho aqui de novo Novamente Coloco o outro criativo Vou avançar Concluir Aqui No Stories E nos No Wills Eu vou mudar Aqui o Vou colocar Alterar Pronto Salvar E aqui o 3 Mesma coisa Eu venho aqui Vou excluir Então pessoal Aqui no 3 Eu vou fazer a mesma coisa Eu excluí ele Vou adicionar A nova imagem Aqui eu estou fazendo Um teste só para a imagem Que foi o que Deu melhor para mim Mas tem teste de vídeo também Que é Que segue o mesmo padrão Tá De posicionamento Também De dimensões Aqui eu vou colocar Um outro criativo Aqui Lançar Concluir E aqui Eu vou editar Também Vou colocar o mesmo Que eu já coloquei aqui Porque esse eu não tenho Ele no formato De Stories Vou colocar Esse aqui Novamente Pronto Aqui está O meu teste Principal De criativo Vamos só conferir Aqui a nível De conjunto O posicionamento Está certinho Feed Isso Isso aí Está ganhando Pronto Está aqui Então aqui Galera Agora é somente Publicar Vou colocar aqui Um site Pronto Aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Está indo realmente para um site meu. Pronto. Está indo para o site. Conferir. Volto. O gerenciador. Vou colocar aqui o site em todos. Pronto. Coloquei o site em todos. Agora o meu teste principal. Ele já está pronto. O que eu faço? Eu apenas agora. Eu vou publicar. Está aqui publicado o meu teste inicial. E como eu mostrei lá na teoria. Agora eu vou buscar aqui. Vou pegar o meu conjunto. E eu vou duplicar o meu conjunto. Duas vezes. Pronto. Está aqui agora o meu conjunto. Dois. Meu conjunto três. Pronto. Eu venho aqui no meu conjunto um. Vou fechar aqui. Então pessoal. Aqui eu vou pegar agora. Eu vou fazer o Dark Post. Que eu vou puxar o ID das publicações. Eu vou pegar do conjunto que eu publiquei primeiro. Eu venho aqui e seleciono o conjunto. Vou em anúncios. Então eu tenho aqui os três conjuntos que eu acabei de publicar. Eu vou em prévia. Vou pegar aqui o primeiro. Eu venho aqui em compartilhar. Publicações do Facebook com comentários. Depois que eu coloquei aqui. Eu venho aqui na data. Normalmente tem essa. Aqui está a data. Mas normalmente tem um horário aqui. Bem pequenininho também. Às vezes vai estar de horas. Você vai clicar nela. Você vai vir aqui em cima. E vai pegar depois daqui de ID. Você vai copiar todo esse código aqui. Até no finalzinho aqui. Antes do outro ID. Pronto. Você vai copiar. Vou salvar aqui para ficar mais fácil. Conjunto. Vou pegar agora do conjunto 02. Mesma coisa. Publicação com comentários. Clico aqui na data. Ou no horário. Venho aqui. Faço a mesma coisa. E agora eu vou pegar do conjunto 03. E agora eu vou pegar do conjunto 03. cross-super-tempo. Por isso. E agora eu vou pegar... E agora eu vou pegar. Você vai pegar o tamanho do mitä de novo. Mas no episódio dele dele. Vamos pegar aqui. E aí Lembrando pessoal Não é até o i comercial É até o id Beleza, você pegou aqui Do id aqui Até, antes do i comercial Agora eu vou fazer a substituição Eu venho em gerenciador Vou pegar os outros conjuntos Que eu publiquei Por exemplo, eu vou aqui no conjunto 01 Selecionei o conjunto 02 Eu vou aqui no ADS 01, eu vou em editar E agora, apenas aqui em criar criativo Eu vou colocar em usar uma publicação existente Quando eu coloco para usar uma publicação existente Ele vai vir aqui embaixo Inserir a id da publicação O que eu faço? Eu venho aqui Copio o token E vou colar aqui Pronto A partir do momento que eu já colei Eu já puxei a id daquele anúncio Onde que eu vou pegar todas as curtidas Todos os comentários Todos os engajamentos E eu faço isso por demais Eu venho aqui No ADS 02 Pego também aqui O link Usar existente Inserir identificação Enviar Venho aqui no 3 também Faço a mesma coisa Contra C Usar existente Inserir Enviar Pronto O meu conjunto 02 Ele já está com dark post O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui também Apenas excluir o 03 Para facilitar Eu vou excluir o 03 Eu vou duplicar o 02 Que ele já está com dark post Eu vou mudar apenas o nome do conjunto Então eu venho aqui Duplico ele Uma vez Pronto Eu venho aqui agora Edito Pronto Conjunto 03 Criado Eu venho aqui Fecho Fechar Conferir E publicar Pronto Esse é o meu teste criativo Na prática Para vocês Eu fiz aqui Igual eu ensinei ali na teoria Eu subi A nível de ABO Eu subi Uma Campanha Dentro da campanha Tem 3 conjuntos E se vocês olharem Vai dar 9 anúncios Porque Cada conjunto Ele vai ter os mesmos Criativos Então aqui E mesma copy Mesma headline E para o mesmo site Então está aqui Criado Mesmo caminho E aí a gente vai analisar Eu coloquei um valor aqui Em média De 49 reais Eu gosto de testar eles Mais ou menos De 2 a 3 dias Dependendo das métricas Se as métricas Secundárias Estiver boa Lembrando Que Aqui você vai lá Pegar o seu criativo Quando você pega o link Você vai com outros Perfis E vai fazer comentários positivos Para dar uma melhor Credibilidade Para dar uma melhor Credibilidade Para o seu anúncio E É isso aí pessoal Aqui está na prática Aqui o teste criativo Boa Bons estudos